E para ver uma aula muito grande que é a minha amiga aqui, a missionária Fabiana, que ela está ali por um tempo, está ali na Terra e na Terra não é família. Agora está ali, é missionária, nós tivemos o privilégio, eu, ela, minha esposa, ficamos ali dois anos, praticamente oito meses, fazendo trabalho na cadeia do Cade de 1, especificamente no pavilhão 2, no pavilhão 9 e no pavilhão 4, né? Nós ficamos ali por um período inteiro, nessa época eu trabalhava em motorista de transporte coletivo e passageiros e todas, não era uma, era todas, todas as minhas folgas, nós estávamos ali fazendo obras de Deus. Vi as mãos do Senhor diversas vezes, naquele local, salvação de almas, batismo do Espírito Santo, fora os trabalhos das madrugadas que nós fazíamos, e a casa da missionária era o seu livro, onde ela fazia umas vigílias, e nós, irmãos Jonas, também, pelo privilégio de estaria com uma aula, com umas irmãs, e ali foi o local que Deus demandou muitos obrigos. Naquela época, Jesus havia me concedido a minha liberdade, né? Em João 8, 32, que diz, E conhecereis a verdade, a verdade vos libertar. Daquele dia em diante, quando eu me entreguei para Jesus, no primeiro culto, ao lado, que foi na casa da nossa irmã, a mãe do falecido Marcelo, É, irmã, é, não é? A Deus, sim. É, não, a Deus, sim. A família não estava ali, não sabia nem o que era negócio de pregar, nem sabia de nada. Normalmente, cantar o livro 15 da Arpa, que meu pastor era sempre analfabeto, e ele falava assim, Eu vou te colocar na porta da igreja, para todo mundo saber, o Pai, o que Jesus cura, e liberta aí, quem usa droga, quem está no crime, você vai ficar na porta, dando glória a Deus. Jesus salvou o seu morado, era o pior imposto que tinha dentro da favela. O seu morado, ele andava quando estava bêbado, com a carilha e pôs na mão, perguntando quem era o homem da favela, e ele ia botar na bala. E Jesus salvou o seu morado primeiro, e colocou ele com um pandeiro na porta da igreja. E o seu morado, ele ficava tocando a bandeira na porta da igreja, e aí Jesus me resgatou, e falou isso, Vocês são a dupla. Um canta, e toca a bandeira, e o outro evangeliza na porta. Quando tudo vai passando, você vai dando glória a Deus. Ele me deu um tempo vivo, um abacate, parecendo aquela espesta do CAB, aquele verde, luminoso, e ele falou, Você vai ficar na porta, primeiro para perder a vergonha, e se tornar crente de verdade. Segundo, você vai dar glória a Deus o tempo inteiro, terceiro, todo mundo que passar. Você tem a obrigação de dar o colher, trazer para dentro da igreja, e Jesus resolveu essa igreja. E foi nessa época que eu tive o prazer, o privilégio foi século valiando, Jesus fez uma grande obra, tirou também, balançar, resgatou, fez uma grande obra, e Jesus trabalhou, e está ali na terra fazendo a obra de Deus. Eu fico pensando rapidamente, como que Deus, pastor Val Francisco, faz? A moça que Jesus tirou, lá no meio do tráfico, arrancou de lá, aí Jesus, ele vai, e fala assim, não, eu vou lhe preparar um casamento de obra, lá no exterior, você não vai casar nem aqui, nem o lugar, tem o Brasil. Aí arranca ela daqui, e leva o outro lado, lá na nossa casa. Deus faz essas coisas, porque ela só vai esperar, no segundo tempo de Deus. Deus, continue guardando a sua vida, serva de Deus, ele é minha amiga, né, tive o privilégio, já vim com o Cláudio, voltar em São Paulo, no dia 13, e eu quero ir lá no culto, eu falei, Reinaldo, em seguida, quem está vendado, fica, que a mulher vai precisar, embora, eu preciso de ver, o Zé, eu falei, para uma alfa muito grande, a irmã Sandra, você está aqui, nós estamos cuidando do meu pai, está certo? Estou com um bebê de 85 anos, dele em casa, desde o velho terrorista, ele vai tomar mais, mais um velho terrorista, que Deus me dê graça, você saúde, para cuidar da minha vida, e os amigos, dá o que a gente, não só por ela, Senhor Jesus, nesta noite, nesta tarde, nós queremos apresentar a vida, da tua vida, e da tua sécula, que aqui estará, vencendo a tua palavra, trazendo as suas experiências, e o seu, não para o que nós queremos ouvir, mas a forma como o Senhor, eu estou abençoando a tua vida, o teu casamento, teus filhos, ó Deus, para quem sou eu, teu ministério, abençoe as famílias, que estão sobre tua responsabilidade, você está me impedindo, nesta tarde, eu te dou a ti, em nome de Jesus, Amém. Aleluia. Eu salto e vejo a paz do Senhor Jesus. Todos estão alegres com Jesus, diga a glória a Deus. Aleluia, santo, é o nome do Senhor, aleluia, para não pensar muitos irmãos, eu convivo você abrir a sua Bíblia, glórias a Deus, aleluia, e Marcos, no capítulo 1, eu já creio que, todos nós já temos ouvido Deus falar aqui, tremendo irmãos, amém, Deus, Ele é tremendo em nosso meio, glórias a Deus, livro de Marcos, no capítulo 1, e no versículo 40, apenas esse versículo, em nome de Jesus. Marcos 1, versículo 40, e vindo Ele, e aproximando-se dEle, um leproso, como as Bíblia dizem, aproximando, alguns dizem, vindo, mas, aproximando-se, a Ele, um leproso, o suplicado, e ajoelhando-se diante dEle, dizendo, se queres, bem pode purificar. E Jesus, movido com grande compaixão, estendeu a sua mão, e tocou, e disse, quero, seja, amém. Os irmãos, fiam favor, pode se acertar, irmãos, eu estou muito alegre de estar aqui, nesta noite, nesta tarde, né, ali na trânsito, depois também, trocamos, os horários, mas, eu sou eternamente grata, né, pela vida do pastor Galvo, né, pela vida dele, de todos os irmãos, que estão aqui, nesta tarde, glórias a Deus, eu estava ali sentada, no banco, e estava pensando, e falando com Deus, como Deus é grande, irmãos, amém. É verdade. Glória a Jesus, né, Deus tirou ele do mundo, tirou ele de cima do colo, glória a Deus, que foi o Jesus. Deus amém, amém. tirou ele de cima, de uma casa do colo, eu conheci essa casa dele, e o Senhor batizou ele com o Espírito Santo, louvado e agradecido, seja o nome do Senhor. A maior pregação, irmão, é você ter aquela vida com Deus, louvado seja Deus, de você olhar para uma pessoa dentro da igreja, e você dizer, Deus, é você ter aquela vida com Deus, é você ter aquela vida com Deus, e eu olhando para ele, de terno, gravada, cheio do Espírito Santo, né, bonito como sempre, com a Sandra também, a mulher, porque sempre cuidou dele, e eu estava aqui pensando, como Deus faz coisas tremendo, louvado seja o nome do Senhor, vale a pena nós estarmos na presença de Deus, vale a pena nós buscar a presença do Senhor, e eu estava olhando para mim mesmo, e falando, meu Deus, só o Senhor podia fazer o que o Senhor também fez na minha vida, acredito que tem outros irmãos aqui também, que eu não conheço, mas Jesus, ele te conhece, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, aleluia, a maior pregação, irmãos, é aquela que você vive, não precisa inventar moda, não precisa ficar falando aramaico, hebraico toda hora, é você ter intimidade com o céu na tua vida, é você buscar a presença de Deus, é você botar o seu joelho, e ter intimidade com o Espírito Santo, e andar na presença de Deus, e eu estava aqui olhando para essas irmãs do ciclo de oração, para esses homens de Deus, aqui em cima do altar, irmãos queridos, aleluia, a coisa melhor que você tem para fazer na tua vida, é buscar a Deus, é andar com pessoas que fazem as coisas no céu, diga para o teu irmão, se ande com pessoas que falam as coisas de Deus, não ande com pessoas que falam de dinheiro, não ande com pessoas que ficam falando sobre coisas dessa terra, ande com pessoas que buscam as coisas do céu, que falam do céu, e eu quero dizer para os irmãos, glórias a Deus, que tudo que eu sei na minha vida, o corpo que eu sei, foi com pessoas de Deus, ou com pessoas de oração, pessoas humildes, pessoas que falavam assim, olha Fabiana, aleluia, você tem que alongar um pouco essa saia, botar tua cara no pau, Fabiana, para que Deus venha a trabalhar na sua vida, você tem que tirar o pau da cara, e botar a cara no pau, glória a Deus, você tem que buscar a presença de Deus, às vezes eu olhava para essas irmãs, e dizia, meu Deus, que irmão chata, ai meu Deus, que gente, aleluia, eu estou vendo os joelhos, mais 15 minutos, meus joelhos já começam a rir, aleluia, irmão Silva, glória a Deus, que já partiu para o Senhor, ele dizia, olha mais um pouquinho, Fabiana, aleluia, olha mais um pouco, busca mais um pouco, sabe por que Fabiana, você ainda é uma menina, aleluia, de apenas 15 anos, mas você tem que encher as reservas, porque você vai precisar, você vai precisar, glórias a Deus, e eu quero dizer para os irmãos em Cristo, que está aqui nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos que buscar a Deus, nós temos que andar, irmãos queridos, com pessoas que falam de Deus, que buscam o Senhor, irmãos queridos, pela misericórdia, eu sou apaixonada por ciclo de oração, sou apaixonada, com a missão na presença de Deus, pode ter dois, três irmãos nos trabalhos, vale você, aleluia, porque quem vai receber a vitória, vai ser você, Jesus, Ele é justo, igreja, Deus, Ele é fiel, como o pastor disse, aqui nesta tarde, glória a Deus, grandes coisas que Deus tem feito na minha vida, sim, Jesus, que deu uma família, glórias ao nome de Jesus, você é jovem que está na casa de Deus, não diz que você está ficando velha não, você está na presença de Deus, aleluia, vai para a casa do Senhor, não aceita prato, do teatro, não, nem tranqueira, aleluia, fica na presença de Deus, porque Deus vai fazer algo grande na tua vida, irmãos, eu aceitei Jesus, há muitos anos, em 95, aleluia, buscando ao Senhor, e sempre servir a Deus, né irmãos, congregava ali no Brás, mas, a minha vida sempre toda, foi emitida no lito do Belém, glória a Deus, com os irmãos que oravam comigo, buscavam a Deus, vinha com os montes, e, eu quero dizer para os irmãos, que, tinha dias difíceis na casa de Deus, às vezes, você que está aqui, nesta tarde, já foi entrar na palavra, mas, eu tenho certeza, que vai servir para alguém, glória a Deus, e, às vezes, você não tem que ir, pai, ou é órfão, aleluia, você é órfão, você é viúva, você é mãe solteira, que está aqui na casa de Deus, não pense que você é excluído, não, Deus está te vendo, e Ele cuida de você, Ele cuida da tua vida, Ele cuida dos micos, e, Deus, Ele cuida de você, Deus, Ele cuida de tudo, basta que você continue, buscando a presença, deve ser unilhão, porque a palavra de Deus, diz para a igreja, em Asso 3, que há um tempo determinado, para todo o propósito, debaixo do céu, e o tempo de Deus, Ele chega também, na vida dos seus servos, e eu quero dizer, para os irmãos em Cristo, que fiquei, irmãos queridos, ali na vossa idade, aleluia muitos anos, aleluia, as irmãs casavam cedo, aqui no Brasil, muitos anos atrás, e diziam, Mariana, aleluia, você já está ficando velha, eu já estou vendo meus filhos, meus filhos estão crescendo, já estão na mocidade, e você ainda, eu disse, minha amada, eu prefiro estar velha, na mocidade, do que com tranqueira, na casa de Deus, eu fico no tempo de Deus, na presença de Deus, aleluia, em Deus, tomando os vasos, mesmo de geração, eu gosto de trabalho, como esse irmão, porque Deus, ele fala muito, no meio de nós, aleluia, Deus tomava os vasos, e dizia para mim, olha, o teu marido, está do outro lado, da Macedônia, ele está lá, do outro lado, meu Deus, o tempo passado, eu não me engasava, aleluia, quando chegou, a nossa querida, um tempo da minha vida, em 2005, Jesus me levou, para fora do Brasil, Deus, ele cumpriu, na minha vida, aquilo que ele havia prometido, no ciclo de geração, além de alguém, pode olhar para você, e pode não dar nada, para você, alguém, eita, na cala vazia, ou na navacalha, alguém pode olhar para você, e dizer, como que você vai conseguir a agenda, eu quero te dizer para você, não fique se humilhando, para ninguém não, se humilha para o dono do céu, porque ele cuida de você, ele cuida da sua vida, ele cuida da tua casa, ele cuida da tua agenda, e ele cuida do teu ministério, não precisa ficar, se apresenta, Jesus me guarda, olha, eu não estou se apresentando, não, Jesus te apresenta, a barra da cala vazia, eita, meu Deus, tremendo, e o tempo foi passando, 2005, Jesus, me levou para Portugal, primeiro país, que Jesus me levou, Jesus preparou tudo, irmão, Jesus preparou pessoas humildes, Jesus não usou gente grande e rica, não, Jesus usou pessoas simples, a lua me ajudou, saiu do Brasil, sem cheque, sem carro, sem casa, eita, meu Deus, eu cheguei aqui, irmãos, que eu me abri, muitos anos atrás, a lua me ajudou, um pregador, cair, você não mete pedra não, você toca o joelho, eu olho por ele, eu sou muito grato a esse pastor, ele estava pregando aqui no Belém, inclusive na sede, quando eu era pequena, aleluia esse pastor, ele pregou, sobre a resposta de Deus, ele prega muito, senhor, aleluia, tem a bíblia dentro da cabeça, e ele parou ali no meio da sede, ali no Belém, irmãos, eu não tinha nem dinheiro, para comer uma coxinha, no final do culto, irmãos, queridos, da Caia, cheia de Micaia, Deus está falando com alguém aqui nessa tarde, não fique preocupado, se você não tem dinheiro, se você tem Deus, você tem tudo na tua vida, e eu não tinha, irmão, nenhum dinheiro, para comer a coxinha, no final do culto, aleluia, andeve ali, no Parque Nova Santo Amaro, aleluia, para frente da padaria, para trás da padaria menininha, alemão dando a terra e a sede aqui, glória a Deus, e esse pregador, ele estava pregando, e ele parou de pregar o sermão, e disse, ó, eu vou parar de pregar, e vou entregar o rolo, ele virou para mim, no meio da igreja, eu não tenho vergonha, porque, quando Deus revela, é para mim, e agora, ele, 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 olha aí, você não tem nenhum dinheiro, para comer uma coxinha, no fim do culto, mas, assim, diz o Senhor, para você, eu sou teu pai, eu sou teu patrocinador, prepara o teu passaporte, porque, eu vou te levar, na glória, 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 eita glória, eu comecei a chorar, irmãos, no meio da igreja, e Deus me tomou, ele tomou aquele homem, e o nome do Senhor, ele foi glorificado, eu tomei posto, aquele negócio, acabou o culto, irmãos, porque, quando você está, na presença de Deus, sempre aparece alguém, para jogar água, naquilo que Deus, falou com você, se Deus falou, que vai fazer, ele vai fazer, se Ele falou, que vai te levantar, não tem diabo, não tem pé de medo, não tem cão, não tem aquele, que fica tentando, impedir você andar, que vai poder, te parar, porque é que Deus, prometeu para você, e vai cumprir, e Deus, usou aquele vaso, acabou o culto, alguém disse, para mim, Fabiana, como que Deus, vai cumprir, algo na tua vida, você não tem pai, você não tem que um peixe grande, aí, no meio do povo de Deus, para te apresentar, você, como que você vai fazer, Fabiana, além de você, está desempregada, você não tem, nem dinheiro, para comprar, comprar uma coxinha, no fim do culto, eu disse, minha filha, se você não crer, é problema teu, mas, mas, Deus, acabou de me prometer, dentro da igreja, e Deus, também, Rabaciriqui, Rabacirá, crente que ora, irmãos, que busca a presença de Deus, ele tem dono, irmãos, pouco tempo depois, Deus preparou tudo, usou pessoas humildes, alegras, Jesus preparou o dinheiro, preparou a passagem, pessoas que emprestaram, uma grande pontinha, porque para sair daqui, irmãos, é muito dinheiro, e eu não tinha, como nada, para dar em troca, nem um carro, nem um cheque, não tinha, irmãos, mas, quando você tem Deus, Deus manda, quando você tem Deus, Deus confide, aleluia, as pessoas, aleluia, com uma irmã bem pequenininha, que eu não quero citar o nome, ela falou assim, olha, irmãos, desde que eu entendo, por gente, eu vejo Deus falando, ele vai tirar Fabiano do Brasil, e Deus vai usar, nós mesmos, quem mais Deus vai usar? aleluia, e ela começou, começando a te influência, no meio de algumas pessoas, e o nome de Jesus foi, Deus preparou tudo, irmãos, Deus me colocou ali, e com o pouco tempo, que eu estava ali, irmãos, Deus preparou, um varão abençoado, olha aí, aleluia, o nome de Deus, eu gostei dele, não era porque ele pregava muito bem, ou falava muito bem, ou vestia muito bem, ou era do olho azul, do olho verde, não, eu gostei dele, porque quando eu cheguei na igreja, eu vi ele alinhando as cadeiras, na casa de Deus, eu não vi, eu não vi, eu vi a ele, cuidando da obra de Deus, eu vi a ele, aleluia, organizando a igreja, eu disse, meu Deus, é esse nome, que eu pedi para ti, Senhor, porque se ele amar, a tua casa, ele amar, a tua obra, ele vai me amar, e vai respeitar, meu ministério, aleluia, você que está na presença, busque a Deus, alguém que ame a Deus, mais do que qualquer coisa, nessa vida, aleluia, assim, um dos cristãos chegam na Europa, que é tripulado, pastor, né, tem quantos que chegam lá, que parecem uma filha atrás, a nossa filha de Deus, buscaram a Deus, era a gente, aleluia, chega lá, vê a vida boa, e logo se transforma, parece que nem, tem mais identidade, mas ele bateu o olho no início, parece que o jeito da minha mãe, ou glória a Deus, e ele foi me pedir namoro, eu estou aqui, fazendo missão, eu aqui, trabalho com libertação, eu vim aqui enviado no Brasil, e uma coisa eu vou te dizer, eu não posso namorar, eu não posso noivar, porque eu já estou cansado de ver gente frustrada na igreja, e eu não quero ser mais um, aleluia, eu, irmão, eu não namoro, eu estou longe do Brasil, estou longe da minha mãe, aleluia, eu estou longe da minha casa, eu só caso, aleluia, e eu falei assim, meu Deus, aleluia, se for de Deus, ele fica assim, com o folhe de terra agora, oh, glórias a Deus, e ele vem calminho, ele fala, glória a Deus, foi até o pastor, o seu irmão, tu é emprestado, casar comigo, você vai até o pastor, e conversa com ele, e ele falou, eu estou lá, aleluia, e ali, irmãos, para onde agora, é o nome de Jesus, aleluia, ali em dois meses, que eu estava no país, ele me pediu em casamento, nós casamos, glória a Deus, temos dois filhos, temos dois filhos, abençoados, um se chama Juan Pablo, nasceu na Espanha, e o outro se chama Ibrahampus, e em português é Abraão, aleluia, ele é vida da casa de Deus, eu creio que ele vai ter um detalhe, nesse nome de Deus, ele já está começando, aleluia, Deus já está começando a ativar o ministério dele, e eu quero dizer para os irmãos, que o nome de Jesus, ele tem sido glorificado ali, tudo aquilo que Deus tem prometido, Deus tem cumprido, nós estamos ali, passando em uma igreja de Guilford, aleluia, ali na Inglaterra, meu esposo, eu, aleluia, passando na obra de Deus, com os meus filhos, e também em Londres, glórias a Deus, Deus também, tem nos abençoado, com a igreja ali, também na Espanha, aleluia, Jesus também, nos levado nos Estados Unidos, o Senhor tem nos levado, em muitos lugares na terra, e eu quero dizer para você, que está aqui nesta noite, que está na presença de Deus, que está buscando ao Senhor, continue inclamando a Ele, porque Deus é fiel na sua vida, Deus é fiel poderoso para cumprir, eu fico pensando, meu Deus, aleluia, está na frente do castelo de banhos, ali no, aleluia, em Londres, aleluia, numa cafeteria linda, tomando café, eu disse, meu Deus, aleluia, para quem não tinha dinheiro, nem para comprar uma coisa, no fim do culto, glória, são o nome de Jesus, eles foram aqui, na frente do castelo, da rainha Elizabeth, oh glória, só Deus faz isso, para a batalha, a sua liberdade, ele não acaba, chama em cada baixa, tudo aquilo que Deus, ele promete, ele cumpre, olha, para o teu irmão, diga assim, fica na brecha, tudo o que Deus prometeu, na tua vida, se você estiver na presença de Deus, ele vai cumprir, ele vai cumprir, aleluia, Deus está falando, nesta tarde, com alguém, o nosso Deus, ele é tremendo, e ali eu comecei, a glorificar, ao nome de Jesus, e eu quero dizer, para os irmãos, que nesta palavra, aqui com nós, vimos, que nós podemos ver, que na vida, deste homem, também, não foi diferente, ele precisava, de um milagre, aleluia, e quem precisa, do milagre, irmão, se esforça, na presença de Deus, quem precisa, do milagre, como diz o texto aqui, ele se aproxima, de Jesus, aleluia, porque ele tem, muito tempo, eu queria dar, uma parte, deste testemunho, mas eu quero dizer, para os irmãos, que quando nós, se aproximamos, de Jesus, algo poderoso, acontece, na nossa vida, às vezes, você vem, para um ciclo de oração, buscar a presença, de Deus, alguém pensa, ai, mas Deus, está movendo, no mundo espiritual, Deus, está trabalhando, no teu corpo, Deus, está agindo, eu estava aqui, sentada, maravilhada, com o que, eu estava fazendo, aqui, usando os vasos, irmãos, aleluia, quando vem para o Brasil, eu disse, meu Deus, eu quero, só me abastecer, aleluia, eu vim agora, acabei de descer, ali, no aeroporto, com minha mãe, e disse, meu Deus, aleluia, eu queria só comer hoje, glórias, ao nome de Jesus, porque o Brasil, é manancial de Deus, amém, Deus, ele é tremendo, nesse lugar, onde nós, temos um trabalho, ali, irmãos, aleluia, só tem a nossa igreja, de Brasília, na cidade inteira, aleluia, há oito anos, nós estamos, nesse mesmo lugar, e não existe, nenhuma outra igreja, não existe, irmãos, não existe, irmãos amados, nenhuma outra igreja, somente a nossa, ali, em Guilford, mas eu quero dizer, para você, nesta tarde, aleluia, que é onde nós, estamos buscando, ao Senhor, se aproximando, de Deus, alguma coisa, acontece, com Deus, glória, esse nome de Jesus, quando nós, buscamos a Jesus, irmãos, Deus, faz coisa tremenda, quando nos aproximamos, de Jesus, irmãos, coisas poderosas, Deus, ele faz, quando nós, começamos, esse trabalho, ali, missionário, só era eu, e a minha família, meu filho, era muito pequeno, eu não me importo, irmão, se acabou a luz, glória a Deus, eu não tenho, buscamos pegar, de rua, cadeia, agora, está acontecendo, aleluia, nós estamos, irmãos amados, acostumados, a fazer a obra, do Senhor, aleluia, e nós podemos ver, irmãos queridos, que Deus, ele começou, a fazer milagre, ali, aleluia, aleluia, quatro pessoas, ali, buscando a Deus, Deus, começou a salvar, as aulas, aleluia, os meus filhos, para a glória, do nome de Jesus, irmãos, aleluia, os meus filhos, aleluia, são meus tradutores, ali naquele país, olha aí, porque eles falam, fluentemente, glórias ao nome de Jesus, Jesus Cristo, eu falo para eles, que eles já estão, pinto e costalizado, aleluia, na versão inglesa, aleluia, com a idade de oito anos, Jesus batizou ele, com o Espírito Santo, aleluia, chegou perto de mim, no culto, disse, mãe, very strong, very strong, aleluia, disse o que foi, menino, ele disse, mãe, aleluia, glória a Deus, estou sentindo algo forte, eu estou pelo meu coração, pegar fogo, Deus faz coisa grande, quando nos aproximamos de Jesus, o mundo espiritual, irmão, se move, quando nos aproximamos de Jesus, aleluia, o milagre acontece, quando nos aproximamos de Jesus, a milagre, quando nos aproximamos de Jesus, tem cura, quando nos aproximamos de Jesus, tem libertação, quando nos aproximamos de Jesus, o milagre acontece, eita, Deus querido, e esse homem, aleluia, quando se aproximou de Jesus, ele se aproximou com fé, irmãos, nesse tempo, quando eu fico olhando a Bíblia, eu fico analisando, pensando, o texto, o contexto, e eu fico pensando, naquele tempo, não tinha Instagram, não tinha Facebook, aleluia, não tinha, irmãos, amado, o WhatsApp, mas, aleluia, aonde Jesus passava a fama dele, aleluia, Jesus ali, Jesus fez muitos milagres, Jesus curou muitas pessoas, e com certeza, a forma de Jesus, já andava por ali, eita, glórias a Deus, aonde Jesus está, irmãos, querido, um vai falando para o outro, um vai falando para o outro, Jesus está ali, Jesus está usando as pazes, Jesus está saindo de na casa, Jesus está fazendo milagre, ou mandaram a chave, calabaia, sabe por que, essa igreja está lotada, porque os quatro cantam a terra e a fama, a glória está descendo lá no Pina Corrinha, o poder de Deus está descendo lá, o negócio lá é forte, Deus traz os vasos de todos os lados, aleluia, sabe por que? Porque Jesus está presente na paz, porque a glória dele, tudo é para ele, aleluia, glórias a Deus, toda honra e glória em Deus, irmão, tudo que nós temos, aleluia, não é para o nosso próprio meio, é para a honra e a glória do nome do Senhor, os dons que Deus te deu, não é teu, é dele, ou mandar a machete, cada massa, o que Deus faz na tua vida, é para a honra e a glória do nome de Jesus, e nós podemos ver que esse homem, ele se aproxima de Jesus no intuito de receber o milagre, e eu aprivo aqui nesse versículo, que o primeiro passo para nós receber o milagre, é se aproximar, diga para o teu irmão, se aproxime mais de Jesus, se aproxime mais, quer ver a glória? se aproxime mais de Jesus, busque mais a Jesus, não olhe para vozes, Deus está falando com alguém aqui nessa vida, não olhe para aqueles que tentam te desanimar, porque quando você começa a buscar a Jesus, se aproximar de Jesus, alguém vai dizer para você que você é doido, alguém vai dizer que você não precisa estar no círculo de uma santa, alguém vai dizer que não precisa de tudo isso, alguém vai dizer para você, olha é difícil o teu problema, mas eu quero dizer para você, não ouça vozes ao contrário, se aproxime de Jesus, quem precisa do milagre é você, diga para o teu irmão, quem precisa do milagre é você, você tem que correr atrás, você tem que se aproximar dele, você tem que buscar ele, alguém pode olhar para você e achar que não tem jeito, mas eu quero dizer para você, que aquele homem não olhou para ninguém, mesmo que ele sendo leproso, é porque não dá tempo, mas quem era leproso não podia se aproximar, aleluia, mais ou menos a um metro e meio, assim não podia se aproximar, mas aquele homem quebrou todos os paradigmas, é a missa e a missa, ele não olhou para os obstáculos, ele não olhou, aleluia para a acepção de pessoas, ele não olhou para aqueles que apontavam a ele, muitas pessoas às vezes não se aproximam, sabe por quê? Porque ficam pensando nos apontar de dentro, mas Deus está falando para você, não olhe para aqueles que te apontam dentro, você precisa, então você que se aproxime de Jesus, e ele se aproximou com muita coragem, irmãos, e a Bíblia diz que a segunda coisa que ele fez, que depois que ele se aproximou de Jesus, ele começou a suplicar, ele começou a insistir, irmãos, irmãos, ainda no século XXI, crente tem que bater na porta, crente tem que insistir na presença de Deus, crente ainda, no meio de tanta tecnologia e modernidade, ele tem que botar a cara no topo, eu sempre falo na minha terra, eu disse que Jesus, ele tirou você da dificuldade, aleluia, abaixa teu nariz, e põe a casa no monte, e busca a presença de Deus, não esqueça, que você está na terra, e Jesus está no céu, aleluia, quando não está muito inferno, que nós conseguimos ele subir, toda sexta-feira está no monte, quando não está no monte, está nos trabalhos de oração, mas tem que estar suplicando na presença de Deus, se está tudo bem na tua vida, continue suplicando, aleluia, se está tudo ok lá na tua casa, continue buscando a presença de Deus, não busque a Deus, só que o negócio estiver no espreito não, clame a Deus, como diz a palavra, em todo o tempo, busque ao Senhor, e nós podemos ver que esse homem, ele precisava desse magre, aqui no caso, e ele suplicou a Jesus, ele suplicou a presença de Deus, irmãos, nos dias atuais, suplica, aleluia, ah, mas eu já ourei, eu continuo orando, tem profecias, promessas na minha vida, que está começando a se cumprir agora, mas, aleluia, eu busquei muito ao Senhor, para eu se cumprir, aleluia, eu busquei muito, eu lembrei de uma moça, ali no começo de uma campanha, muitos anos atrás, com 12 pessoas aqui, no Parque Nova Santo Amado, aí foi tendo o segundo dia da campanha, a terceira, uns foi desistindo, de 12 pessoas, só ficou eu, estava quase quebrando a campanha, porque eu disse, Jesus, como é que eu vou andar, três horas a pé, até o Valo Velho, meu Deus, no meio daquele time, eu tenho, Jesus, como que vou eu terminar essa campanha, ligava para o irmão, faltava me humilhar, irmão, vamos lá, vamos terminar a campanha, vamos terminar, eu não posso irmão, eu não posso, não posso, muitos querem a vitória, eita, Jesus, vim lá, muitos querem a bênção, mas ai que perceberá, ai que suplicar, na presença de Deus, ai que pagar o preço, e no último dia da campanha, eu disse, a vida não vou, eu não vou, eu estou bem cansada, tem muita gente preguiçosa, na obra de Deus, tem muita pessoa, que tem preguiça, eu às vezes, tinha a trauma, de casar, por causa de algumas mulheres, preguiçosas, vamos passar a visita, e vou ter que lavar os pratos, e não te ajudo a lavar os pratos, ah, eu queria ir para casa, não te ajudo ir para casa, vamos lá, vamos fazer as coisas, e vamos para a visita, preguiça, e eu disse, meu Deus, é por isso que às vezes, eu não casava, tinha medo de ficar preguiçosa, eu via pessoas, eu via as pessoas, eu via esforçadas, quando era jovem, o casal ficava com preguiça, eu disse, meu Deus, será que isso pega? Será que isso pega, Jesus? e eu casei com o mineiro, e chuado, irmão, comida, aí tinha que aprender a cozinhar, até a gente, só comendo um tom hot dog, trabalhando em São Paulo, misericórdia, a maior prova que eu passei, na minha vida, foi eu aprender a cozinhar, que eu casei com o mineiro, o que ele come, uma moça, ele o come na janta, meu Deus, eu disse, meu Deus, que pode ter aquele versículo, em prática, servir os esposos, porque é fácil você pregar em cima do puto, mas viver que o negócio recebeu, calma a boca, eita, meu Deus, me guarde, aleluia, para receber a vitória, e eu disse, meu Deus, essa irmã não vai, o último dia da campanha, irmãos, querida, mulher não foi, aleluia, vai eu, aleluia, para o, para o velho, mandei um monte da luz, sozinho, escuro, eu disse, meu Deus, vou botar umas três calças, um moletom do meu irmão, para mim, já parecia um mendigo, no meio da rua, e eu vou colocar umas três, sai, umas blusas, vou lá, para em piscina, meu Deus, vou botar uma coberta, e eu vou para lá, glória a Deus, satanás, saia da minha frente, porque eu vou buscar, a presença de Deus, a maior pregação, igreja, é aquela que você vive, eu chorei, 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 aleluia, dança, Jesus me guarda, Senhor me livra, nesse caminho, e quando cheguei, no monte da luz, irmãos, aleluia, subi um pouco, meio daquela escuridão, abracei a árvore, dobrei o joelho, diz Jesus, aqui estou, no último dia da campanha, Jesus, aqui estou, Senhor, eu tenho medo, de mais lá para dentro, do monte, eu orando, eu estou sozinha, Jesus, eu não tenho pai, eu não tenho, aleluia, ninguém, as pessoas, estão aqui comigo, mas, tu não me desampara, tu estás aqui comigo, Jesus, o povo que começou, a campanha, Jesus, quebraram a campanha, mas, aqui, estou, sendo o último dia, e eu creio, na minha bênção, aleluia, no meio daquela escuridão, Deus tomou uma criança, que estava lá, com o povo, no meio, isso acontece muito, viu, irmão, aquela criança, vem rodando, no meio das árvores, porque, quando Deus, está no negócio, ninguém se arrebenta, aleluia, a criança, vem no meio, daquelas árvores, aleluia, colocou a mão, na minha cabeça, e diz assim, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu sacrifício, no caminho, e digo para ti hoje, que eu, porto lá, quebra a mão, te abri, pália, relaxe, de que era vagarás, oh, Deus tremendo, comecei a chorar, chorar, aleluia, comecei a glorificar a Deus, e um outro grupo, que está do outro lado do monte, os irmãos do Nacambul, do 14 também, fala assim, Fabiana, a sua voz aí, que reconhece, glória, eu não conheço, ninguém que não amou, igual a você, e eu logo percebi, que era você, cadê o povo, isso tem ninguém, rapaz, terminei a campanha, onde só é de Deus, nós já acabamos, nosso propósito, a oração, todo mundo, já estamos indo embora, você quer carona? Eu disse a Deus, Deus puro na tua vida, aleluia, e me deu carona, e me deixou na porta, da minha casa, sabe o que eu aprendo aí, é que Deus quer ver, e você suplicar a Ele, Deus quer ver, eu já estou terminando, você suplicar a Ele, você buscar a presença dEle, você entrar com sacrifício, na presença dEle, e dizer a Deus, eu estou aqui diante de Ti, e eu quero dizer para a igreja, glórias a Deus, que depois que aquele leproso, ele suplicou, aleluia, a Bíblia diz que ele se humilhou, na presença de Deus, ele não parava de suplicar, irmão, se a presença não chegou, não para não, digo para o teu irmão, não para não, continua batendo, a palavra de Deus nos diz, em Mateus 7,7, pedi, pedi, e dá-se-nos ar, porque ele quer a palavra, aleluia, eu não sei o que você vem, aleluia que você vem, buscar aqui nesta tarde, mas eu acredito que a palavra, é a maior profecia que existe, na vida de um homem, e de uma mulher, a palavra de Deus diz, pedi, pedi, dá-se-nos ar, porque todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, se abre, e a palavra de Deus ainda diz, se você pedir um pão, de maneira de um irmão, o Senhor vai te dar uma libertação, se você pede a libertação, Deus vai te dar a libertação, se você pede cura, Deus vai te dar cura, se você pede o milagre, Deus vai te dar o milagre, se você pede o resgate, Deus vai te dar o resgate, se você pede o milagre de Deus, Deus vai te dar o milagre, porque Deus é pai, Deus é fiel, e a palavra de Deus diz, que ele suplicando, suplicando, Jesus ouviu ele, e o mais interessante, o tempo já se foi, Jesus disse para ele, o que é que você quer? Engraçado, né? Jesus conhece o que você está precisando, é forte a palavra, Jesus sabe o que você está precisando, Aleluia, Jesus sabe o que você está precisando, Aleluia, falei com Deus, aí no seu pensamento, que ele conseguiu, Aleluia, glórias a Deus, Jesus disse para aquele homem, o que é que tu queres? E aquele homem disse, Jesus, eu quero ser rico, Jesus, eu quero ser curado dessa doença, foi o que ele disse para Jesus, Jesus, eu quero ser imperto dessa doença, e Jesus disse para ele, olha, que ele seja limpo, o milagre já chegou ali, irmão, oh, glórias a Deus, você crê nisso? Você vai dar testemunho, quem diz aqui hoje, vai dar testemunho, do milagre de Deus, da sua vida, amada, e aquele homem, recebeu a grande parte de Deus, esses são os três pontos, para nós receber o milagre, se aproximar, se, aleluia, glórias a Deus, suplicar a Deus, e se humilhar na presença, a Bíblia diz, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, aleluia, dos seus maus caminhos, eu ouvirei os altos céus, aleluia, eu perdoarei os vossos pecados, e eu sararei a vossa terra, e ainda diz no versículo 15, baixo, agora estarão abertos meus olhos, e atendo os meus ouvidos, a oração deste lugar, oh, glórias ao nome do Senhor, a oração irmão, a súplica, move o coração de Deus, então eu quero dizer para você, nesta noite, nesta tarde, não há problema difícil, que Deus não possa resolver, não há nada, que Deus não possa fazer, eu só quero ser ruim, algum lugar disso irmão, é que não dá mais tempo, mas eu quero dizer para você, que grandes coisas, já vi Jesus fazer, grandes coisas, já vi Jesus fazer, glórias a Deus, irmãos, e uma delas, é esse meu filho Abraão, eu estive grávida irmãos, entre a vida e a morte da Inglaterra, os médicos, dizem que eu não tenho meu filho, ali naquele lugar, dizem que meu filho, só ia nascer com a cabeça funcionando, e todo o corpo dele, e está imóvel, eu disse Jesus, eu não aceito, aleluia, eu não aceito, eu vou buscar a tua presença, eu vou se enjoar, eu grávida, se enjoava, até três horas da tarde, disse Jesus, eu não vou comer, eu nem vou beber água, porque eu acredito, que o Senhor vai fazer a hora, aleluia, eu tenho foto disso tudo, de um pastor que dizia, tudo que você for fazer, tire foto, aleluia, a foto é um documento, aleluia, ele já dormiu no Senhor, mas ele me ensinou, e eu quero dizer para os irmãos, que para a glória de Deus, Jesus curou o meu filho, de uma palavra, aleluia, lá naquele país, irmão, uma palavra, ainda hoje, vale mais do que uma sinatória, se você falar alguma coisa com inglês, ele anota, amém, o negócio ali não é só o dinheiro, é a tua palavra, é o teu caráter, que vale mais a mim, e ele falou assim, o que é mesmo que você está falando, eu disse, Jesus vai me curar, esse filho não vai nascer perfeito, e no dia do parto, para onde agora, o nome de Jesus, o meu filho nasceu perfeito, aleluia, a médica do olho azul, desceu na minha sala, aleluia, com uma tradutora, e disse, não, eu também quero aceitar, Jesus, eu quero dizer, para você, que está aqui, nesta tarde, a oração, diga para o meu irmão, é uma alavanca, que move, a mão de Deus, aleluia, glória a Deus, e não há nada, que Deus, não possa fazer, para dar vitória, a quem que suplica, não há nada, que Deus não possa fazer, a partir de que ela passe, na vida daquele, que se humilha, na vida daquele, que se derrama, na sua presença, e essa é a palavra, aleluia, que o Espírito Santo, de Deus, ele colocado, em meu coração, para deixar o que ele enxerga, aleluia, porque o nosso Deus, ainda é Deus de, o nosso Deus, ainda é Deus de, o nosso Deus, é Deus que faz, o nosso Deus, o nosso Deus, é Deus que transforma, o nosso Deus, é Deus que resgata, o nosso Deus, é Deus que faz, coisa nova, emarabaxé, 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 oh Deus tremendo, eu quero dizer, que essa serva de Deus, é que me louvou, tremendamente, essa irmã de camisa, vermelha, eu quero dizer, para a serva de Deus, que Deus, é Deus que ouve a nação, emarabaxé, emarabaxé, e quando a irmã louvava, o Senhor diz assim, diga para a minha serva, que eu vou fazer, um mover muito grande, eu vou entrar, amandarabaxé, emarabaxé, com a salvação, da vida de alguém, diz o Senhor, receba, em nome de Jesus, oh, amandarabaxé, emarabaxé, você que está aqui, nesta tarde, aleluia, se punha de pé, em nome de Jesus, nós vamos orar, glórias ao nome de Jesus, aleluia pela tua vida, a palavra foi entregada, glórias a Jesus, eu estou vendo muitas pessoas, aqui nesse lugar, aleluia, não comporta todos, aqui na frente, mas estão aí mesmo, no seu lugar, oh Deus tremendo, coloque a mão, no seu coração, oh Deus tremendo, nós vamos orar agora, aleluia, glórias ao nome de Jesus, e eu tenho certeza, que o meu poder, na palavra de Deus, amandarabaxé, me camanha, o Senhor vai fazer, algo grande na tua vida, começa a suplicar ele agora, começa a se humilhar, de Deus tem ele agora, começa a se derrubar, a perdiça, de Deus aí agora, vai ter ido, Deus agora, Jesus querido, Deus maravilhoso, começa a se orar, com o rio, em sua conta, Espírito Santo, de Deus, ali está a tua igreja, ali estão os teus filhos, aleluia, glória a Jesus, oh Deus amado, nós oramos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus querido, meus amados, oferece mais, aqui nessa noite, nesta tarde, oferece a maravilha, na vida daqueles, que estão suplicando agora, na vida daqueles, que estão se me arrumando, na vida daqueles, que estão em música de milagre, naqueles que estão, Senhor meu Pai, amando a tua presença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te bendimos, nesta hora, Jesus, nós te bendimos, nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus, oh Pai, nós criamos, oh Pai, querido Deus, na bênção, e na vitória, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, adeus. não há fecouro, nem qual o país, que se mexe em diante da sua voz, não há fecouro, não há fecouro, nem qual o país, que se mexe em diante de nós, e a fecouro, na boca daquele, a terra de Deus, a terra de Deus, não há fecouro, não há fecouro, não há fecouro, Amém. 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 Amém! Amém, meus pecör們 não reuniram. Amém. Mas é que não deixa que eu não me desistir Mas desiste pra dizer, pai, Deus, sim Viva-me, vai dar bem, viva-me E o tempo não me pinta o que é bom, sim Eu me gravando o que eu fiz, por favor, eu me dei Viva-me, 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 viva-me Eu sou uma boa honra E o tempo não me pinta o que é bom E o tempo não me pinta o que é bom E o tempo não me pinta o que é bom E o tempo não me pinta o que é bom E o tempo não me pinta o que é bom E o tempo não me pinta o que é bom E o tempo não me pinta o que é bom E depois já me pediu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Ele disse que eu posso dar E levar a sua irmã Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não toca Que não falha Mas fiel é Deus Fiel é Deus Eu me aprendi Você me aprende Porque me der Mas fiel é sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus Como é que eu estou Estou em mim O que eu sou Você vai A Que não Tá Até a próxima Que eu peguei Nham Que eu peguei É o mundo, mundo cansa, passo, 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 passo Sua palavra jamais faltará, é a ágia que é Mas quando eu pensava que Ia escavar, só O corpo poderoso aparecia E se lembrava das promessas Ele lembrava do que ele fez E para trás de novo me dizia Lembra do pé de dia fiel Lembra da coluna de fogo fiel Aquele momento daquele calor Tenho o que te ver Lembra do pé do céu fiel Lembra do caminho no meio do mar Entra porque a chuva eu te cuido Na minha faixada Ninguém vai te contar Ninguém vai te ver E se te acusar Eu te abençoar aqui Eu te abençoar lá Em todo o que ele achava E para trás de novo me dá E para trás de novo me dá Eu vou pensar no domingo Amar que morro Amar que morro Não me mentiu Eu tirei Eu faço Eu não Eu posso Eu sou Eu sou Eu sou Alguém não quer mais quebra, sou eu Alguém não faz mais quebra, sou eu Tantaram com o pé, fizeram de tudo Mas é só na sua vida, sou eu Quero amar, eu vou Eleva quebra a face Eleva quebra a face O cara quebra o poder de cabeça Ele quer quebra a face Eu vou, é tudo, é só tu, comigo, amado É o único amor, eu te adoro Eu vou, eu vou, eu vou, eu sou Eu vou, eu vou, eu posso votar Eu vou, eu posso exaltar Isso é o que eu te adoro Lembra da nuvem de dia Lembra da duva de fogo, fui eu Eu fiz pernação da paz Pra você se meter Alguém não mais Leia, 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 lembra Você Dança, prega, fala Pois eu sou com você Estuda Alguém não quer mais quebra, sou eu Alguém não faz mais quebra, sou eu Alguém não quer mais quebra, sou eu Disseram de tudo Sobre a sua piqueza E te abençoar Eu tô, eu tô Desabuído Amar teu bumbum Eu tô no meu tiro Eu tenho, eu faço, eu não Eu posso, eu sou Eu sou Eu posso matar Eu tenho, eu posso, eu sou eu Porque, pois, quando eu quero quebrar É melhor o comando É terça fechar Quando a gente é a luta E forra fugirais Não pode se entregar O trabalho é que eu tô Resultado é Vitoria, Vitoria, Vitoria Vitoria, Vitoria, Vitoria Vitoria, Vitoria, Vitoria Deus está dando o inframento O exultado é Vitoria, 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 Vitoria Vitoria, Vitoria, Vitoria Se inventa em Deus que eu não quero Vitoria, 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 V Eu já sou quebrou... Ful supply! Acorde, acorde, acorde Alguém pode não lançar a mão, deixa o que achar Acorde, acorde, acorde Acorde, acorde, acorde Acorde, acorde, acorde 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 Amor de fogo E a minha mão, a bolanda é a bolinha, você é o daquela, é a bola, a bola de você, é a bola, a bola de quando é o que quer, eu deixo, levante a mão, porque Deus quando entra me deixa, a minha estratégia é a bola de agarro, cantar o e talvez você vá, não pedir entender o trabalho de Deus, o resultado. Vitória, 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 Levante a sua mão, receba a bandeira agora, receba a bandeira agora, levante a mão, abre a bandeira na vitória, 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 levante a mão, abre a bandeira Nos falette de sombras da flumonha Amplante de sombras da flumonha Humanidade de flumonha Quem quer flumonha da flumonha Quem quer flumonha da flumonha termônys termônys termôn dramas Não deu bitam opinion Não deu bitam opinion Amém. 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 Deixa desafio. Deus te abençoe. Deus te abençoe totalmente. E a presença de Deus é grande. Leve com o santo, dourada, 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 dourada. Esse aqui é o chefe. Nos meto rápido. Fácil, pode que eu me provo a tacouro. Irmãos, eu acredito que eu mesma. Tenho 8 anos que eu não venho no Brasil. Aí agora eu tenho o cabelo mais branco. Eu venho na banca. Foi ele que saiu pulando da igreja e ungiu meus pés. Acho que eu estou... É o único que eu acho. Deus nos casita. E aí, irmãos, é coisa tremenda. Eu falei na linguagem de irmão. É incrível, porque isso acontece na sabedoria de Deus. Tem que ter bastante liberdade no ambiente. E eu estou falando na frente dele. E ele, irmãos, tirou o meu sapato. Quanto que nunca aconteceu inédito na minha vida. E ungiu o meu pé, irmãos. E é quase o mistério de Deus. Deus não mandou eu falar isso. Porque tem irmãos, glória a Deus, que tem vindo aqui e não tem entendido, às vezes, o mistério de Deus. Deus mandou eu falar isso aqui hoje. Mas Deus está na casa. Amém, irmãos? E tem muitos irmãos aqui que Deus vai desenrolar o rolo espiritual. Amém? Amém. 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 em Amsterdã, louvado seja o nome do Senhor, era um país que eu nunca tinha pisado, e quando eu pisei nele glórias a Deus, você veio na minha mente aí depois de Amsterdã o Senhor me levou para um grande congresso em espanhol, porque eu falo espanhol bem e eu preguei um congresso muito grande lá aleluia, Deus bendiga toda a igreja, aleluia Senhor amém? oi, é sido um grande bendiciono e aí Deus vai usar a vocês para dizer para mim que eu ia pisar em outro país, eu falo, mas em português porque nós estamos aqui em português, amém irmãos? Não precisa exibir como isso faz, mas Deus, Deus, eu sou esse homem e disse a mim que eu ia pisar em outros países diferentes que eu nunca tinha pisado e quando eu pisei na Bélgica Jesus também fez o rebradinho então eu quero dizer para os irmãos que Deus está nesse lugar Deus abençoe o pastor Paulo para dar liberdade para todos os obreiros e todos os irmãos aqui para dar lugar no mistério de Deus amém? esse é o testemunho que eu quero aqui agradecer a Deus e a vida do céu e do céu para dar só cinco minutinhos o que é que acontece? tem um povo cru que não crê em nada tá certo? tem um povo cru e nós sabemos que existe mas as coisas espirituais não dá para a gente falar com pessoas carnais carnais um certo dia na madrugada Deus falou assim para mim eu não era nem presbíter não era evangelista não era nada Ele falou pega o físico no vaso de azeite unja as tuas portas unja a porta da tua casa e saia lançando azeite no cerco da tua casa e brilho e continue orando entra pelo quarteirão e saia pelo quarteirão orando e repreendendo a ação do inimigo alguns crentes me viram e falou o cara chacou é porque ele está gritando e anunciando e está repreendendo escute só isso foi na madrugada e os irmãos quando deu 15 horas o tempo fechou na favela o tempo veio na bala mas ali a casa os meus filhos ficaram guardados escute tinha uma senhora chamada irmã Vera a irmã Vera ela só sabia falar mais ou menos assim pastor Paulo eu creio tudo eu creio tudo e Jesus é bom em todo o dia sabe o que aconteceu nesse dia? nesse dia chegou um policial da rota com aquele esbombão com aquele som de tudo que estava um pouco frio ele bateu na porta dela e disse assim Jesus manda dizer pra você que na tua casa quem guarda ele mandou ele naquele ponto nos teus filhos ninguém mexe na tua casa ninguém mexe na tua vida ninguém mexe quando uma pessoa sai de nada e chega na porta de uma serra de Deus pra falar isso portanto irmãos eu quero dizer eu quero dizer pra vocês quando nós vemos uma filmagem ninguém que está assistindo a filmagem consegue mencionar o corpo inteiro que está acontecendo em forma presencial então eu quero convidar os produtos que ficam na internet de plantão falando olha lá tá rodando tá rodopiando os plantãos os espiões né do inimigo da nossa aula os espiões que ficam espionando venha pro culto venha pro culto e daí Jesus vai me pegar me dar sabe o que foi que o nome do Senhor você é meu amigo nós estamos cassiando todo mundo o tempo a Deus você é meu amigo eu então mas Jesus mandou falar pra ti nessa tarde enquanto nós estávamos aqui adorando o Senhor falava ao meu coração dizendo fala pro meu servo que eu sou o guardador dele sou eu que me livrar nessa tarde havia uma estratégia do inimigo para querer te afrontar e para querer e para cima de você mas eu impedi porque eu sou Deus que te chamei e você está servindo na minha obra Jesus disse por causa que você está fazendo serviço na minha obra sou eu Deus meu guardião sou eu Deus que te guarda sou eu que guarda cada passo que você dá e nós vamos levantar um clamor e agradecimento a Deus pelo livramento que Jesus deu ao servo dele nesta tarde levanta as mãos para cá soberano Deus e até o Senhor Jesus nesta tarde nós queremos agradecer o Senhor porque tu tens cuidado do meu filho porque ele é Senhor o servo teu e feito a tua obra e a tua vontade a tua palavra diz que mil cairão ao nosso lado dez mil a nossa direita não seremos atingidos a tua palavra diz que o laço quebrou e nós escapamos a tua palavra diz que ainda antes que houvesse o dia o Senhor é e ninguém há quem possa escapar das tuas mãos porque eu perito o Senhor ninguém repetirá Jesus nesta parte eu quero ministrar sobre a vida do teu filho as bênçãos do Senhor que são semitidas elas são recalcadas sacudidas transbordadas e sobre a vida do teu servo a tua igreja está em curto as mãos sobre ele agora orando ao Senhor em agradecimento a ti demonstri para menos que o Senhor tentado ao teu filho guarda os seus pés guarde a tua entrada guarde a tua saída cerca o inimigo lança por terra diz faz Senhor a todos eles tira Senhor e sema ah Senhor Jesus oh Pai amado é no teu nome Senhor que nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus amém diga para seu irmão diga assim para ele a sombra é real a sombra é real porém ela é inatingível ela é inatingível eu vou encerrar dizendo o seguinte ninguém vê Deus mas Deus é a tua sombra ninguém vê Deus mas Deus está presente na tua casa e na tua vida você vai em paz porque o guarda de Israel ele não dorme ele não se reja levante as suas mãos para o alto que o grande amor de Deus a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito seja derramada sobre todos e todos digam comigo Deus abençoe Deus abençoe o pastor Paulo Francisco pastor Reinaldo aos companheiros que estamos radiando que Deus abençoe a vida de todos vocês as irmãs do Senhor são os missionários são os devedores meu pastor Deus abençoe a sua vida muito obrigado deixa Deus